Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus esteja pensando nas nossas vidas aí. Pessoal, quero mostrar pra vocês, tá aí ó, divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, ponte sobre o rio Paraná, esse é o mesmo rio, sabe aquele outro vídeo que eu fiz mostrando a divisa do Mato Grosso do Sul com Paraná, com São Paulo, mas lá do outro lado, lá em Pataguaçu, então agora nós estamos passando a ponta aqui do rio Paraná, aqui na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, mas aqui na minha pra trás ficou a cidade de Jales, lá pra trás, né, e aí agora vamos ver aí na canteira o que vem, porque, pra falar a verdade pra vocês, é a primeira vez que eu estou passando por aqui, eu nunca tinha, nunca havia passado por aqui não, mas também é uma imensidão de água, né, olha lá ó, é uma imensidão também, o pessoal pescando lá embaixo, tem uns andando de barco ali, né, são pescadores, e aqui, né, essa travessia aqui é melhor, é cheia do buraco, mas é melhor que lá ainda, porque lá é pista simples, né, ou vai, é, vai e vem, né, não tem meio termo, e pode ver que aqui ó, na ponte não tem travessia de pedestres, não tem local aqui ó, pra travessia de pedestres, lá no outro lado ainda tem, né, tem o, na ponte tem aquele corredor, né, onde passam pedestres, aqui não, ó, aqui, exatamente aqui ó, divisa de estado, São Paulo, Mato Grosso do Sul, tem até uma marca no chão, tem até uma marca no chão, eu não vi, não vi, mas é, também, é bastante extensa aqui, né, não é tão distante quanto a divisa de lá, do Pataguaçu, mas aqui também é distante, é, por causa das revisórias da pista aí, da ponte, né, não fica fazendo esse barulho aí, mas bem legal aí, o S de quilômetro 64, A diferença lá, ela vai finalizando, né, já em terra, né, é como se fosse um corredor em terra, né, e aqui não, aqui é ponte sobre o rio o tempo todo. Mato Grosso do Sul, São Paulo, bem-vindo ao Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal, a parecida do Taboado, é a cidade, certo, pessoal? Aí, ó, o posto fiscal, posto fiscal aí, não vamos carimbar nota, não temos nota para carimbar, né? E aí, estamos aí em solo maturocense. Você sabe que é bom a gente vir no lugar que a gente nunca passou, né? Eu vou falar a verdade para vocês, eu estou tempo aí viajando de estrada e subindo Mato Grosso aí, por aqui, eu nunca quero vindo. A parecida do Taboado, 6 quilômetros, 3 lagunas, 146, Campo Grande, 465. Mas eu não vou por ali, né? Não vou por Campo Grande, eu entro... Eu entro antes aí... Vou subir... Eu ia pelo Alto Taquarim, mas aí me falaram que está muito buraco, muito ruim. Aí eu vou subir aí, daqui eu subo o sentido, já está aí, saio lá perto de Mineiros, já lá e... De lá, Pedra Preta e Rondonópolis. Tem uma rotatória ali na frente. BR-158, estado do Mato Grosso do Sul. É a localidade aí, pessoal. E agora BR-436, quilômetro 6. Como que eu vou entender agora? Aparecida do Taboado. Tem uns pescadores lá em cima, um homem segurando uns quijolos, um outro senhor com uma... Aparecendo uns quijolos, um outro senhor com uma santa na mão, e o outro com um peixe. Quem souber, quem estiver vendo o vídeo sobre a história aí disso daí, conta pra nós, né? E eu vou parar por aqui, porque... Vamos almoçar aí, né? Vamos comer um peixinho aí, vamos ver se é bom, né? Eu acho que eles têm peixe aqui. O Mel falou que eu acho que eles têm peixe no chão ali. Por causa da lavoura, se formou. Não é pra matar os peixes. Certo, então, pessoal. Finalizando aí, eu vou dar uma olhada depois na história aí da aparecida do Taboado, né? Dos três monumentos, as três estátuas que tem ali na entrada da cidade. Vou estar dando uma olhada na internet, bendita tecnologia. E aí eu vou pôr na descrição aí do vídeo, que é sempre bom saber. Beijo pra todo mundo. E o Léo, ó, 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 deitado, só deita, só dorme, né? Ele copilou tá aí, dorme no minhoco, né? É. É. Eu sou o senhor Soninho. O senhor Soninho, que é a realidade de Soninho. Tá bom, pessoal? Fica com Deus aí. Beijo no coração de cada um, hein? Tudo de bom. Tudo de bom. Tchau, tchau, tchau.